Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Protocolos e Serviços de Redes, neste terceiro período do curso técnico em informática. Sou formado em técnico de informática pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo, Cefetes, bacharel de Sistema de Formação pelo Centro Universitário do Espírito Santo, Unesc, e mestre em Modelagem Matemática e Computacional pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Cefetes-MG. Atuei no suporte técnico de hardware e redes. Lecionei diversos cursos de capacitação profissional. Atualmente, sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo, IFES, Campus Colatina. Nesta disciplina, vocês conhecerão os principais protocolos e serviços de redes que estão sendo utilizados no mercado. Além disto, esta área não para de crescer e demandar um profissional cada vez mais capacitado. Teremos 40 pontos distribuídos em exercícios e duas provas de 30 pontos. Com relação à bibliografia, a disciplina foi montada tomando como base os principais protocolos e serviços de rede da atualidade. É muito importante que cada etapa seja feita no prazo certo. Não deixe acumular matéria. O planejamento é essencial. Estude. Esteja sempre atualizado. O dia a dia de um profissional de informática pode se resumir com a seguinte frase. A vida é um eterno upgrade. Logo, faça a diferença e seja o melhor. Um forte abraço.